Começou hoje mais uma greve por distritos dos professores. Ao contrário do que aconteceu nos últimos meses para esta paralisação, o Ministério não solicitou serviços mínimos. O dia em que os alunos regressaram às aulas, depois de aparagem para as férias da Páscoa, ficou marcado por mais uma greve de professores. Os docentes iniciaram esta segunda-feira uma paralisação por distritos que termina a 12 de maio nas escolas de Lisboa. Ao contrário das anteriores greves, para este protesto não há serviços mínimos. A greve vai começar todos os dias, ao meio-dia, prolongando-se até ao final do tempo de aulas. É convocada pela plataforma de novos sindicatos, que inclui a Federação Nacional de Professores e a Federação Nacional de Educação. A recuperação plena do tempo de serviço que esteve congelado e a eliminação das cotas e vagas de acesso ao quinto e sétimo escalões continuam a ser os principais motivos que levam os docentes a mais um protesto. Na semana passada, o secretário-geral da FENPROV disse que as propostas do governo para a correção de assimetrias de correntes do congelamento do tempo de serviço deixaram de fora mais docentes do que as organizações sindicais previam. Entretanto, a greve por tempo indeterminado, convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, chegou ao fim, depois de mais de quatro meses de paralisação. Mas o SETOP já convocou uma nova greve nacional para os dias 24, 26, 27 e 28 de abril contra um novo regime de concursos e para voltar a insistir na recuperação de todo o tempo de serviço.